Não, tá ok, tá ok. Deu certo? Pé na estrada, calçada, cabelo ao vento Quero contar pra vocês minha viagem, meu movimento Sem mancada, sem lamento Brisa amada, sorriso aberto Canção batida, mastigada, moída, batuque atento Vou viajar, quero cantar Soltar os pés, cair no chão, me levantar Montar o cavalo de ferro Deixar ele virar Sair correndo, vou viajar Quero cantar Soltar os pés, cair no chão, me levantar Montar o cavalo de ferro Deixar ele virar Sair correndo Pé na estrada, calçada, cabelo ao vento Quero contar pra vocês minha viagem, meu movimento Sem mancada, sem lamento Brisa amada, sorriso aberto Canção batida, mastigada, moída, batuque atento Vou viajar Quero cantar, soltar os pés, cair no chão, me levantar Montar o cavalo de ferro, deixar ele girar Sair correndo, vou viajar Quero cantar, soltar os pés, cair no chão, me levantar Montar o cavalo de ferro, deixar ele girar Sair correndo, vou viajar Quero cantar, soltar os pés, cair no chão, me levantar Montar o cavalo de ferro, deixar ele girar Sair correndo